Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou o Leonardo Campos e você está assistindo mais uma edição do BPV News. Finalmente agora o Android vai sair, vai chegar, está confirmado, depois de vários humores sobre o dia 21 de agosto, que cai segunda-feira agora, finalmente aí a mais recente versão do sistema operativo da Google está com a data confirmada pela própria Google e será realmente no dia 21 de agosto, que é segunda-feira agora, eu estou gravando um sábado, então segunda-feira agora vai sair sim o novo Android Zero O. Na verdade o nome não será este, sem querer a Google acabou também revelando o nome, que será Android Oreo. E para melhorar a coisa, esta nova versão vai chegar no dia 21 de agosto, como já foi dito, no mesmo dia que vai acontecer também o eclipse do Sol. E para celebrar este momento e preparar os utilizadores, a Google lançou este site que eu vou estar deixando aí o link na descrição para vocês e o link da matéria completa também. O site é www.android.com.br E como você pode ver aí já o site, tem um contador aí mostrando o tempo que falta, tipo uma contagem regressiva. E aí, você está animado aí para esta nova versão do Android? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo aí. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus